Tudo na minha vida Um boss gigante Que só vive fugindo E só ataca de longe Ai não posso atacar de perto Tô quente Palavras na Chica Nossa, o segundo lá quase morreu Foi, não, ali foi triste Deve ter como bugar esse cara Do nada ele ficou bugado naquela hora Ai, focou em mim Ai, tá muito longe Ih, 30 de fogo aí Nossa, só porque eu ia usar ele ia Olha só, velho Olha, olha, do nada Ele faz uns comp... Cuidado Ah, ele não vem em mim, velho Ah, vai ser rios de sangue mesmo, velho De todas as tentativas vai ser melhor Coloca a espada da Marlinha na esquerda E... Aí você coloca... Coloca a espada da Marlinha na esquerda E a rios de sangue e o véu da lua na direita Eu fazia isso, eu colocava a minha arma mais forte na esquerda Que tem a magia mais bosta, né? Que pra mim é essa da gravidade E eu coloquei a rios de sangue e o véu da lua na direita Porque os golpes deles que é pra mim é mesmo Aí na hora que eu ficava intercalando entre os dois Entra a rios de sangue e a... E o breguete Aí... Aí no desespero eu tinha pra matar o último boss Aí eu trocava pra rios de sangue Que tem o ataque mais forte, né? Mais forte não, mais de longe E eu mais... E vários assim... Todos os palavras que você esquece Você fala breguete O elixir, deixa pra você usar seu elixir de escudo no segundo boss Na hora que ele vai usar os ataques mais chatos Que é a espadona lá Eu tenho que usar esses negócios rapidão, velho Na hora que... Na hora que matar o Radagon Mas só parece que de dois ele vai mais rápido Não, muito louco Uff Deu pra rasgar bastante Sem nós tomar muito dano Olha... Olha... Foi só falar Ah, Deus doido... Ah, Deus doido... Uh, ele pirou, 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 pirou... Ah, Deus doido... Ele pirou... Ele tá doidão... Ah, o Pelé... É, o Pelé... É, o Pelé dele que é chato Ah, fugiu... N iets, komplett... Cuidado 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 Ah, que droga velho, cuidado! Tomei! Isso! Ah, querendo, querendo! Ah, meu Deus, isso! Ah, na hora que eu usar o segundo, no solo demoram 10 anos para ir para a tutela. Mas tá bom, deu para fazer alguma coisa. Ah, fugiu! Que bicho merda! É isso que me invoca nesse bicho, velho. Cuidado, porta, porta! Nem sei, tem que ver quem ele focou em você. Olha o meu golpe! Como é que é forte pra caralho! Olha a minha vida! Porque não vai deixar... Ah, deixou! Cuidado, espadado dele! Ah, o anel! Ah, o anel pristinho, velho! E vai liberar o anel pra nós! Eu tô no inferno! Calma aí que eu tô longe! Tá, tá de boa, de boa! Contando que eu arranco bastante o toba dele, tá bom! Para de atacar, só um pouco! Para de atacar, só um pouco! Faz eu rir, não! Vai dar golfinho, chato! Vai! Esses golfe que é chato, velho! Tá lá, ele não deixa a gente chegar perto! Ele tá pegando, olha ele! Ai! Nossa! Meu arranquei! Olha o tanto! Ele vai pirar! Ele vai me matar! Enche o sangue! Por favor, enche! Enche, enche! Ah, isso aí! Cuidado! Tá quase! Dá pra matar! Dá pra matar esse verme! Espera, peraí! Tô jogando coisa de novo! Use o especial com o verme! Ah! Se eu tivesse usado ali, eu teria matado! O que é isso? Sei lá! Quando morre! Ele sufoca nele com o mozame especial! Ai! Vem de mim! Não! Vem de mim não! Ai! Tá quase! Calma! Ai, ai! Eu não tenho mais sangue! Ai, matou! Agora é contigo! Vai matar! Vai matar! Vai matar! Vamos matar! Mata! Ih! Nossa, que bicho merda, hein? Não, velho, nossa... Finalmente... Agora é só encostar na bagaça, né? É, só encostar na bagaça, aí vai ter opção lá, anel da loucura, sei lá o nome Já fiquei louco, não deu nada não, só fiquei louco na hora que eu peguei É, assim mesmo, aí vai tocar o troféu, viu? Até chorei Log, bicho merda